Atenção, Cruzeirenses da rede 6x1 para o top de 6 segundos. Gol do Cruzeiro, o sétimo gol de Wellington Paulista no campeonato estadual, com o Dancinho e tudo mais. Saiu o cruzamento do Alisson, toque de cabeça, a Gleisson pegou ainda o time do Cruzeiro com chance para marcar e a defesa da Gaudi se afasta. Montijo, lançamento buscando o Marcos, escorou para dentro da pequena área. Gol do Cruzeiro, o primeiro gol do Uruguaio com a camisa do Cruzeiro. Finalmente saiu o primeiro gol de Vitorino com a camisa do Cruzeiro. Fábio Neves, daí ele bateu forte, Fábio! Que defesa sensacional do camisa 1 do Cruzeiro. Olha o passe errado, a bola fica com o Wellington Paulista. Ele saiu muito bem da marcação, cruzou para o Anselmo Ramon! Gol! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Foi um golaço, cruzamento do Hélio do Paulista, Anselmo Ramon pegou de vôleio lá no ângulo. O Anselmo Ramon, Montijo pede bola, é para ele. Montijo já na grande área, leva para a linha de fundo, faz o cruzamento, olha o quarto gol! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 14 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Cruzeiro em passos de caudas. 4 a 0! Olha o Amaral surgindo ali pela direita. O cruzamento feito! Gol! Anselmo Ramon! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Aos 27 minutos do segundo tempo, quinto gol azul!